Eu queria ficar um pouquinho sozinha com você, queria muito te pedir desculpas. Desculpas pelo quê? Pelo papel retículo que eu fiz. Você deve ter me achado a mulher mais fútil do mundo, imagina. A laça imperial. É, realmente, eu achei muito... Não, não era nada disso, meu amor, imagina. Eu realmente só queria ficar com você. Eu sei, bobagem, dois anos de casada, mas... Mas eu sinto muita falta quando você não está. Eu prometo. Eu prometo que eu não vou mais me comportar como uma menina mimada. Eu vou mudar. Afinal de contas, eu sempre fui uma menina mimada, você não... Você não acha que eu estou melhorando? Só um pouquinho. Eu trouxe vinho que você tanto gosta pra gente se despedir. Alice, eu não posso beber, Alice. Eu... Eu sei. Acordo cedo amanhã. Eu sei, pra viajar. Mas... Eu prometi que eu não ia te pedir absolutamente mais nada. E não vou mesmo. Eu sei que você precisa, às vezes, ficar sozinho. Eu respeito. Eu é que não preciso. Aliás, nunca. Muito pelo contrário. Eu me sinto tão... Tão só. Você acha que... Que com o tempo isso vai passar? Isso o quê? Ah... Essa necessidade que eu tenho... De ficar perto de você o tempo todo. Essa aflição que eu sinto só de pensar que eu vou ficar alguns dias sem você. Ai, mas a Esther também. O que é que tem, Esther? Eu estou sendo indiscreta, mas eu ouvi quando pediram a ceia no quarto. Eles não vão nem descer pra... Eu confesso que eu fiquei com uma certa inveja. Afinal de contas... Está fazendo uma noite... Tão bonita... Você já viu a lua? E também... Ai, como está quente. E aí... 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 Alguém vai sair assim tão cedo? Estou indo pegar o trem agora. Não me esqueceu as amostras do Café Tom Verde. Estou levando até o quadro de presente para o Imperador. Essa viagem lhe fará muito bem, Inácio. E a nós também. Estamos muito bem representados. E temos tudo quanto voltar. Você também, Abelardo. E, por favor... Qualquer coisa que aconteça, me avise imediatamente. Fique tranquilo. Eu sei onde lhe encontrar. Não há de acontecer nada. Por viagem, não. Obrigada, Abelardo. Inácio vai a corte e sai sem se despedir de mim. Alice, onde está? É que está dormindo. Não desceu pra tomar o café. Então deve ter corrido tudo bem. Ao menos ela conseguiu... Despedir-se, como devia, do marido. Idarina, você cada dia está mais estranha. Tudo que você fala tem um duplo sentido. Já não basta que ela viaja à corte. Sem razão nenhuma. A não ser que você tenha ido... Xeretar a saúde do Sobral com o doutor Teodoro. Então há alguma coisa com a saúde dele? O Sobral está doente, Leopoldo. Conta, o que é que ele tem? Tchau.